Avanço nas etapas de flexibilização do Plano São Paulo. Mayra de Aime por aqui contando pra gente as novidades. Todo o estado agora na fase amarela, né Mayra? Isso mesmo, Gabriela. Boa tarde pra você, pro Sandro e pra todos. Isso, Franca e Ribeirão Preto, que eram as duas únicas regiões na fase laranja, avançaram. Então agora todo o estado de São Paulo tá na fase 3 amarela. Lembrando que essa fase permite a reabertura de bares, restaurantes, salões de beleza e academias. E outra informação importante divulgada na coletiva de imprensa de hoje pelo governador João Dória é que a partir de agora essas reclassificações de fase passam a ser mensais e não quinzenais. Então a próxima é no dia 9 de outubro. Isso significa, né, lembra que o prefeito Bruno Covas tinha dito que a previsão pra capital paulista avançar pra quarta fase, a verde, era entre o final de setembro e o início de outubro. Então a gente vai continuar com certeza na fase amarela até pelo menos o dia 9 de outubro, quando vai ter essa nova reclassificação. E se os indicadores ainda não forem suficientes pro avanço, aí é só depois de mais um mês que a gente pode avançar pra fase verde. Então, pro próximo mês, todo o estado de São Paulo continua na fase amarela. É, isso é importante também pelo que a gente contou aqui nessa semana no Band News FM 2 a 2. A gente fez um giro pelo Brasil pra falar de volta às aulas e a previsão é de que as aulas só voltem no dia 7 de outubro se todo o estado ficar na fase amarela por 28 dias. Então essa previsão deve se concretizar, né, já que agora a revisão é mensal, a gente deve ter no próximo mês ainda todo o estado na fase amarela. Deve sim, Gabriela. A única coisa que pode acontecer é que se alguma região tiver uma piora muito grande, ela pode aí sim a qualquer momento regredir pra fase vermelha. Então a fase laranja, que seria a segunda, meio que deixa de existir e só tem regressão se tiver uma piora muito grande a ponto de levar o conjunto de cidades pra fase vermelha. Então aí quebra um pouquinho essa expectativa de volta às aulas. Mas, ao que tudo indica, a gente realmente deve ter esse retorno conforme a previsão de 7 de outubro, né? Inclusive o prefeito Bruno Covas, que estava na coletiva hoje, disse que foi fiscalizar hoje algumas escolas municipais e que a rede municipal de ensino tá preparada pro retorno às aulas. Então aqui na capital vai ficar só a cargo mesmo da área da saúde decidir, porque no que depender da parte técnica das escolas, não tem nenhum empecilho pra essa volta às aulas. Valeu, Mayra, pelas informações.